Alfabeto Braille é o assunto deste vídeo. Hoje aqui nós estamos utilizando uma sela Braille de caixa de ovos e as bolinhas que nós estamos usando são bolinhas de pingue-pongue. Ressalto que eu já fiz vídeos anteriores onde nós trabalhamos com a sela Braille de caixa de ovos de papelão e foi orientado que as bolinhas podem ser tanto de pingue-pongue ou qualquer bolinha plástica ou também se não tiver as bolinhas, nós podemos trabalhar com papel amassado. Este vídeo é direcionado para quem enxerga, tem a visão total, mas deseja aprender o alfabeto Braille inclusive para ensinar a quem tem baixa visão ou não tem visão, né, a deficiência visual, déficit visual total. Então serve também para os não-videntes. Quando a gente vai trabalhar com os não-videntes, nós temos que falar tudo o que está acontecendo aqui na tela pois eles não enxergam, não é? Que nem aqui no caso eu estou usando uma sela Braille de isopor. cuja cor é amarela, certo? E foi utilizada uma caixa de ovos, de seis ovos, tá? Porque a sela Braille tem seis pontos. Porém, nós podemos usar a caixa com 24 ou 30 ovos. Aí é só a gente recortar e fazer os seis pontos. Como é que funciona isso? Os pontos, eles são de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo. Então, vamos lá. O ponto um está à esquerda, é o primeiro em cima. O dois é abaixo do um e o três. Preenchi os três pontos de cima para baixo à esquerda. Agora eu vou em cima à direita. É o ponto quatro. No meio, abaixo do quatro, ponto cinco. E a direita embaixo é o ponto seis. Certo? Essa sela Braille de isopor, ela é interessante porque nós podemos, embora ela seja delicada, ela pode quebrar, se manusear meio brutamente. É bom com uma certa delicadeza. Mas ela pode ser lavada com água e sabão, bem como as bolinhas, né? As bolinhas também podem ser lavadas. Aqui nós usamos as bolinhas de pingue-pongue, tá? E agora nós vamos realizar o alfabeto com essas bolinhas, tá? Então, aqui, olha, eu vou novamente escrever os pontos. Ponto um, ponto dois, ponto três, ponto quatro, ponto cinco, ponto seis. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Que também, a esquerda, a direita também é de cima para baixo, certo? Então, vamos limpar aqui a tela. Antes de lermos o alfabeto, nós vamos, antes de construirmos, na verdade, o alfabeto Braille aqui, nós vamos dizer que ele, o alfabeto completo, ele apresenta três grupos. O primeiro grupo vai do A ao J, onde os movimentos dos pontos serão 1, 2, o 4 e o 5, certo? O segundo grupo, que é das letras de K ao T, nós vamos, além dos quatro pontos, do 1, 2, do 4 e 5, nós também vamos usar o ponto três, certo? E o terceiro grupo é a letra U, a letra Z, que também, menos o W. O W é um caso à parte, por isso eu vou deixar a letra W por último. Ele parece um R espelhado. Então, ele não usa esses dois pontos característicos do terceiro grupo, que é o fixo, o ponto 3 e o ponto 6, tá? Então, vamos lá? Então, é no terceiro grupo, aí nós podemos usar qualquer ponto da cela Braille, do 1 ao 6, tudo bem? Ressaltando também, que no primeiro grupo, do A ao J, que a gente utiliza os quatro pontos, no segundo grupo da letra K, letra T, por exemplo, o K vai ser a letra A mais o ponto 3, entendeu? O L vai ser a letra B mais o ponto 3, começa-se de novo como se fosse do A ao J, acrescentando o ponto 3. Já no terceiro grupo, a gente trabalha como se fosse também as letras A, a letra E, mas acrescentando os pontos 3 e 6, menos com o W. A explicação, a princípio, parece confusa, mas conforme os dias, todos os dias, fazendo ali uma vez, o alfabeto Braille, entendendo que existem esses grupos, fica bem fácil depois a gente compreender. Então, vamos lá, alfabeto? Aqui nós temos a letra A, ponto 1. Letra B, pontos 1 e 2. Letra C, pontos 1 e 4. D, pontos 1, 4, 5. E, pontos 1 e 5. F, pontos 1, 2 e 5. G, pontos 1, 2, 4 e 5. H, pontos 1, 2 e 5. I, pontos 2 e 4. J, pontos 2, 4 e 5. Eu vou voltar para vocês observarem esse primeiro grupo, então. Nesse primeiro grupo, nós trabalhamos, então, os pontos 1, 2, 4 e 5, que é esses aqui de cima. Tá bom? Então, vamos repassar rapidamente agora, pra vocês observarem. Vocês observem que este ponto e esse não foi usado entre as letras A e J, tá? Esse é o primeiro grupo. Então, vamos lá, ó. A, B. Então, A, ponto 1. B, 1 e 2. C, 1 e 4. D, 1, 4, 5. E, 1 e 5. F, 1, 2, 5. G, 1, 2, 4, 5. H, 1, 2, 5. I, 2 e 4. J, 2, 4, 5. Agora, no segundo grupo, que vai do K ao T, nós vamos sempre, vai estar fixo esse ponto 3 aqui, olha. O ponto 3 do K ao T, ele vai existir direto. Só que, por exemplo, aí em cima, nós iniciamos como se fôssemos fazer do A ao J novamente. Porém, acrescentamos o ponto 3. Que nem aqui, olha. O K é a letra A, que é o ponto 1 mais o 3. Percebeu? Então, K, pontos 1 e 3. L, pontos 1, 2 e 3. Ou seja, o L é como se fosse a letra B, né? Que a letra B não é o ponto 1 e 2. Mas, acrescentando esse fixo do grupo 2, que é o 3. O ponto 3 também. Então, agora, eu vou seguir sem ficar repetindo isso, tá? Então, L, pontos 1, 2, 3. M, pontos 1, 4. E o 3, que é fixo, né? Então, é o ponto 1, 3, 4. N, pontos 1, 3, 4, 5. O, 1, 3, 5. P, 1, 2, 3, 4. Q, 1, 2, 3, 4, 5. R, 1, 2, 3, 5. Depois, vocês vão observar que o W é como se fosse o R ao espelhado, tudo bem? R, S, 2, 3, 4. T, 2, 3, 4, 5. Então, novamente, vamos repetir o segundo grupo, que é do K ao T. Quando eu falo o número, eu estou falando os pontos, tá bom? Então, K, 1 e 3. L, 1, 2 e 3. M, 1, 3, 4. N, 1, 3, 4, 5. O, 1, 3, 5. P, 1, 2, 3, 4. Q, 1, 2, 3, 4, 5. R, 1, 2, 3, 5. S, 1, desculpe, 2, 3, 4. Repetindo, S, 2, 3, 4. T, 2, 3, 4, 5. Vamos ao terceiro grupo, que é do U ao Z, menos o W. Então, eu vou deixar o W para lermos por último. Aqui é a mesma coisa. Os pontos fixos serão o 3, né? Vou marcar aqui o número 3 e o 6. Eles serão fixos. E aqui, por exemplo, o U é como se fosse a letra A acrescidas dos pontos 3 e 6. Então, vamos lá, repetindo. U, pontos 1, 3 e 6. V é como se fosse a letra B acrescidos dos pontos 3 e 6. Então, V, pontos 1, 2, 3, 6. X é como se fosse a letra C acrescida dos pontos 3 e 6. Então, repetindo, X, pontos 1, 3, 4 e 6. E o Z, os pontos 1, 3, 4, 5, 6. E por último, o W. Desculpe, o Z, que é os pontos... Eu falei certo? Y, pontos 1, 3, 4, 5, 6. Z, 1, 3, 5 e 6. E o W é aquela situação que não tem o ponto 3. É como se fosse o R espelhado. Então, o W é pontos 2, 4, 5 e 6. Agora, sem interrupção, vamos falar todos os pontos, tá bom? A, 1, B, 1, 2, 5. C, 1, 4. D, 1, 4, 5. E, 1, 5. F, 1, 2, 5. G, 1, 2, 4, 5. H, 1, 2, 5. I, 2, 4. J, 2, 4, 5. K, 1, 3. L, 1, 2, 3. M, 1, 3, 4. N, 1, 3, 4, 5. O, 1, 3, 5. P, 1, 2, 3, 4. Q, 1, 2, 3, 4, 5. R, 1, 2, 3, 5. S, 2, 3, 4. T, 2, 3, 4, 5. U, 1, 3, 6. V, 1, 2, 3, 6. X, 1, 3, 4, 6. Y, 1, 3, 4, 5, 6. Z, 1, 3, 5, 6. W, 2, 4, 5, 6. Até nosso próximo encontro!